Gente, eu tava fazendo um vídeo, mas a memória tava cheia, aí não desligou, né, fez um pouquinho e desligou, mas olha pra vocês ver o estrago, olha, tá queimando o bambuzeiro, tá estralando, ó, já chegou no sítio ali da vizinha, ó, já queimou a fazenda lá em cima, a cana, já contornou tudo, gente, olha, e aqui tem um sítio, tem uma... Não dá nem pra ver quase as casas, nem dá pra ver, tá no meio da... Deixa eu ir aqui na sombra, ó lá, ó, tem uma casinha ali, ó, já tá chegando nela, ó, as de cima já tá, ó, o fogo tá em volta, Olha lá, gente, o fogo tá em volta das casas, olha, tá dando pra ver, que judiação, né, gente? Meu Deus! Os tratores estão trabalhando, as pessoas, né, não sei se é o bombeiro, não vi nada de bombeiro. Olha. Falta esse aqui só, gente, pra chegar aqui, ó. Falta aqui, esse, tá restando esse bambuzeiro e o nosso aqui, né? E... Tem o sítio aqui da minha vizinha, que é lá embaixo, ó. Tem o barriquelo, que é lá. E... Que tem também as coisas dele. Dele queimou bastante, ó. Olha, gente. Olha o estrago. O estrago, acho que foi o ano passado. Se eu não me engano, foi o ano passado, ficou dois dias queimando, Mas não foi rápido assim, não. Porque não tava ventando. Mas hoje tá ventando. Então, o vento ajudou muito. Acelerou, né, o fogo. O vento acelera. Então, olha. Tá arrebentando os bambus. Os bambuzeiros lá embaixo, que tá estourando. Então, olha aqui. Gente do céu, olha o jeito que tá aquilo ali. Cada um tentando salvar o que tem, né? Cada um tentando salvar o que tem. Isso que é duro, né? É difícil. Olha, o difícil de morar no sítio é isso aí. É de pessoas, assim, que vai por malandragem, né? Tacar o fogo, né? Tacar fogo, vai embora. Né? Não fica sabendo quem é. Quem foi, né? Porque a gente mesmo não vai ser louco de tacar fogo assim pra fazer dano, né? Destruir. Olha. Olha, gente. Epa! Parece que o fogo tá... Ah, o vento tá... Ah, não. O vento continua daqui pra lá ainda. Olha essa pessoa gritando. Essa pessoa gritando. Tentando salvar. Né? Porque tem criação, né? Não envolve só árvores, plantações. É, envolve criações, né? Tem vaca, tem bastante ovelha lá em cima, naquela fazenda. Tem bastante coisa, né? Ali tem uma indústria que tá fazendo cheio de máquinas. Ali onde tá esse fogo, ó. É... Meu Deus. Tá com tudo mesmo. Tá com tudo, gente. Eu vou segurar mais um pouco aqui pra vocês verem se... Ele... Tá... Olha, parece tiroteio, ó. Parece... Olha. Que horror, gente. Que horror. Tem hora que dá uma calmada. Daí, quando o vento vem, levanta com tudo. Né? É sério, viu, gente? Quando se trata de fogo, é muito sério. Muito sério mesmo. Porque... Olha, a casa já não dá pra ver mais, gente. Olha. A casa já não dá. Essas casas tão... A casinha ali do sítio também já não dá pra ver mais. Não dá as outras da fazenda já também. Não dá pra ver. Tinha curral, tinha... Tinha coisa de vaca, de ovelha, né? De cabritos. E as casas da fazenda, a sede, as casas, né? Dos empregados, olha. E olha também a casa da vizinha ali, né? Ela não mora ali. Ela mora na cidade, mas ela tem uma casa ali, olha. Tá no meio do fogo. Né? Dá pra ver o telhado lá ainda. E... Pra baixo já. Só se vir começar daqui de novo, ó. Daqui de baixo, ó. Ali, ó. Sai no fumaça, ó. Daí queima isso aqui, ó. Daí chega aqui nos vizinhos perto aqui, ó. Do lado mesmo. Ô fogo teimoso, hein? O vento tá levando ele. Já tá lá em cima. Lá em cima já. Certo do outro vizinho já. Tá chegando. Já chegou lá na indústria lá. Já, olha. Começou de novo, ó. Olha, dá pra vocês ouvir, ó. Que horror, gente. Que horror. Eu vou... Gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. De deixar o seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho, né? Pra receber novos vídeos. E hoje eu vou postar isso aqui. Não é um vídeo bom, né? É um vídeo de desgraça mesmo. Tristeza pra muitos, né? Tristeza porque é a destruição total, gente. Destruição de lavouras, de árvores lindas, né? De pássaros, muitos animais, né? Então é uma tristeza esse vídeo porque... Mas são coisas que acontecem, né, gente? Com essa seca, né? Com essa seca, não tem como. Não tem como evitar. Né? E depois eu... Se continuar, eu faço mais vídeo aí pra vocês verem. Se ele avançar pra cá, já tá avançando. Olha ali já. Olha aqui já onde ele tá, ó. Olha aqui, gente. Já tá aqui. Se ele avançar mais pra cá, eu faço outro vídeo. Gente, eu vou... Desejar aí uma... Um ótimo fim de semana. Um ótimo garimpo. Abraço a todos. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe.